Pelo lado vermelho e branco, surpresa por estar nas quartas de final. Pelo verde e branco, a confirmação de favoritivo. Daí todo mundo imagina, né? A Chape vai ser muito superior no jogo. Meteu o balão lá do esquerdo do Giovânio com espaço, passou pelo primeiro, chutou cruzado, pra fora do gol! Eles vieram fora de casa pra fazer o resultado, mas a gente tá firme, tá dentro de casa e a gente vai buscar a vitória também. Sobrou de novo, Alercílio, soltou o pé de fora da área, a bola pra fora do gol! Chegou bonito, hein? A Chape reclamou sobre o pênalti aí nesse lance. A bola bateu na mão. Eis uma polêmica no jogo. Jogadores da Chapecoense reclamando num toque de mão de um lance de pênalti. Olha aí! Houve sim a penalidade, olha, ele com o braço aberto bloqueia a bola, pra mim pênalti que deveria ter sido marcado. Aí a nossa central do apito, então, Fernanda Colombo, pênalti não marcado, favorecendo a Chapecoense. O jogo esquentava. O Ellington aí erra. Chegou pelo lado esquerdo do cruzamento, bola colocada para a derrota! Perdeu a grande chance, o time do Alcílio Luz aos 15 minutos, segundo tempo de jogo. O Buzanelo aí, acerta a trave. Chegando mais de lado, chute na trave! Buzanelo, 16 minutos. O Ercílio chegou lá, Chapecoense respondeu aqui. Olha o pé esquerdo do Buzanelo. Pegou na trave e foi pra fora do gol. Tiro de meta pro Ercílio. Então o Levy resolve dar aquele gás pro Ercílio. Se então fosse o Kehler. Mas o Levy invadiu, saiu o goleiro, defendeu o Kehler! Bola pra fora, tem lateral pro Ercílio Luz. Olha aí, meu amigo! E esse voleio aí do Renato Henrique? Cruzamento, bola mandada pra área, tocou de primeira pra fora do gol. Tiro de meta, Chapecoense. E a cabeçada do Renato Henrique? Já foi pra bola, já cobrou, mandou pra área. Tentativa de chegada pelo alto, pra fora do gol! Por pouco, hein? E essa de primeira do Léo Gomes. Já mandou cruzamento, colocou pra área, ajeitou, vem de trás, chutou e... Palma, Otávio! De novo, Otávio! Que defesa do Otávio! Agora quem chegou de trás foi o Léo Gomes. A essa altura, Otávio, goleirão do Ercílio, era o cara mais importante. E o jogo, de novo, Spalma, Otávio! Ezequiel agora, hein? Com o resultado da vantagem de 0x0 pra Chape na próxima quarta-feira. Todo jogo a gente quer ganhar, né? Não é porque aqui o CR é em casa. A gente sempre vai jogar buscando a vitória. Mas agora é concentrar, descansar e concentrar pro jogo da volta de mim em casa. E aí E aí E aí Obrigado.